Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você Envelheci uns gais anos ou mais, nesse último mês Sente saudade, vontade de voltar, fazer a coisa certa, aqui é o meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar, a palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você Envelheci uns gais anos ou mais, nesse último mês Eu que não fumo, pedi um cunhaque, pra enfrentar o inferno Entra pela porta que você beijou, aperta o sair O certo é que eu dancei, sem querer dançar E agora já nem sei, qual é o meu lugar Em noite sem parar, procurei se encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você Envelheci uns gais anos ou mais, nesse último mês Eu que não fumo, pedi um cunhaque, pra enfrentar o inferno E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E eu que não fumo, eu que iria um cigarro, eu que não amo você Eu que não fumo, pedi um cigarro, eu que não amo você Eu que não fumo, pedi um cunhaque, pra enfrentar o inferno E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair E entra pela porta que você beijou, aperta o sair